Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Eliseu e este é o canal Viver na Europa Suíça. Pessoal, vamos fazer um rolêzinho aqui. Eu estou indo dar uma volta para fazer um videozinho aqui. Hoje o dia está bem quente aqui. Já está calorzão já. Vou fazer um rolêzinho aqui, mostrando para vocês aqui onde eu moro aqui. Hoje está bem vazio aqui. Está bem quente hoje o tempo. E aí imagina. Aqui deve estar uns 30 graus agora, mais ou menos por aí. Alguns paizinhos ali, algumas pessoas. Olha que legal. Aí aqui é uma creche, ó. Uma creche de criança. Acho que estão reformando alguma coisa ali, ó. Olha mais como que é aqui dentro, está vendo? Aí tem uns brinquedos ali, ó. Bem organizado aqui, ó. Está vendo? E aqui na frente, aqui é o castelo. É um castelo aí que tem seus... Milhares de anos aí já. Era desde aquele tempo que tinha... Que era comandado por reis, né? Essas coisas. E aí eu fiz um vídeo dele já no canal. Tem uns vídeos anteriores aí, se quiser dar uma olhada lá, acompanha. E aqui é um caminho bem gostoso aqui, ó. Que você dá uma volta aqui. Aí tem essa paisagem do castelo. Olha, está vendo? Tem muitos e muitos anos de castelo aí, ó. Era o tempo que era comandado por reis, rainhas, né? Então eles faziam... Tá vendo? Legal. Olha o tempo como está hoje, ó. E aqui é uma câmera também, ó. Cheio de câmera aqui. Eu filmando daqui, eles filmando de lá, ó. Olha como está lá a montanha, ó. Está bem... Bem lindo o tempo hoje. Ó, mais uma câmera aí em cima. Ó, pessoal. Isso daqui é pé de... De... De azeitona, ou de oliva. Está vendo? Tudo isso daqui é pé de oliva. Ó, vai até lá. Lá na frente, lá. Está vendo? Está vendo? Aí, ó. Tudo pé de oliva. Está vendo? E aqui é o tamanho dessa rotatória. Está vendo? Isso é uma rotatória enorme, ó. E ali no meio, eles fazem evento, né? Ó, tem até uma pista lá de... Para andar de bicicleta, ou de skate, não sei o que. Exatamente, acho que é de bicicleta, lá. E aí tem uns banquinhos lá embaixo, lá. Tem uns caras limpando lá da prefeitura, está vendo? Ali embaixo também, ó. O pessoal faz festa ali embaixo. É uma passagem que tem por baixo, né? E aí vai sair lá na... Vai sair lá na frente, lá. E aqui essa rotatória, e vai... Nela divide. Ó, para lá vai sentido lago. Aqui vai... Sentido centro e volta. Aí para cá vai para outros lugares. Aqui vai subir, né? E é enorme essa rotatória aí, ó. Ó, está vendo? E aqui é um lugar que você pode andar. Bem gostoso aqui, ó. Olha que legal. Aí você pode sentar aqui também, ó. Fica um pouco na sombra. E aqui é continuando ainda, ó. A escolinha de criança que eu passei mostrando no começo do vídeo, ó. Está vendo? Aqui é o fundo dela. É grande, ó. Aí tem uns brinquedos. Está vendo? Olha que legal aqui, pessoal. Aí tem uns banquinhos lá, ó, para sentar, está vendo? Você pode ficar tranquilo aí, ó. Olha, tudo isso aqui é pé de azeitona, está vendo? Ó, está enchendo já de... Ó, tem até uns azeitonazinha pequena. Está vendo? A gente chama oliva. Que legal. Olha aqui, direto aqui, ó. Aí vai sair lá no lago, lá. Tem um vídeo também no canal aí. E aí, se vocês quiserem acompanhar, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Mostrando esse lago aí. Aqui eu não sei o que é. Aqui parece que é uma escola aqui, eu não sei. Não tenho certeza. Ah, que legal aqui. E aqui está bem quente, viu? Porque não tem nenhum termômetro mostrando mais ou menos a temperatura. Eu não sei se eu parei de gravar aí, pessoal. Mas acho que é bem provável. Acabei parando ali que eu vou tirar uma foto ali. Para fazer a capa do vídeo. E eu acabei saindo aí. Mas acho que não vai... Mexer com muita coisa, não. Olha o mormaço que está ali, ó. Você vê como está bem quente, ó. E para cá está... Mormaço, está vendo? Parece que vai cair chuva mais tarde, ó. Bem provável. E aqui também é um caminho, ó. Você pode andar, tem uns banquinhos. Tem um canteiro aqui só de flores, sabe? Está sol, tá quente demais aqui, meu filho. Aí, ó. Aí tem uns banquinhos, você pode sentar aí. Está vendo? Aí vem essa paisagem de lá, ó. Está vendo? Vou dar aqui, ó. Olha que legal. Olha a montanha lá, ó. Que linda. Olha ali, pessoal. Vou tentar mostrar aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas tem um bondinho descendo ali, ó. Está vendo? Ali, ó. Tem esse bondinho descendo aí. Olha, tem outro subindo, tem um descendo. Está vendo? Olha que legal. Então aqui, ó. Ali. Ali em cima ali tem uma pista ali que eles pulam de paraquedas, parapentes ali, umas coisas. E ali tem esse bondinho que te leva lá em cima, lá. Aí diz que é uma paisagem bem bonita. Tem uns lugares lá que você pode andar. Qualquer oportunidade, eu vou estar aí fazendo. No vídeo lá em cima. Bem provável. Próximo. Tá. Olha esse canteiro de flores aqui, pessoal. Que bonito. Olha que legal. Olha que bonito. Aqui, acho que está com um metro aqui, essas flores aqui, ó. Enorme. Entendeu? E aqui é bem gostoso de andar tranquilo. Agora não que está muito quente, o sol está pegando fogo. Seria mais gostoso aí à tarde. Dá uma volta. Cinco horas que está mais tranquilo. É que eu vim fazer o vídeo agora, né? Que estava sem conteúdo. Aí eu falei, ah, deixa eu fazer alguma coisa aí que... Para não deixar o meu canal parado. E você, pessoal, que não é inscrito no meu canal, que está... Que está olhando meus vídeos que eu estou postando. Se inscreve aí no canal, compartilha. Deixe o seu joinha aí que você está gostando, tá? Meu nome é Eliseu. E deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida que vocês têm. Tá bom? Aqui eu moro na Europa, na Suíça. E esse é meu dia a dia. Tá? Então fica aí, acompanha o vídeo. Olha que legal aqui, pessoal, esses lixos aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é para cigarro, está vendo? Ó. Isso aqui são especialmente para cigarro. Joga cigarro ali, e ali normal, lixo, né? Você vê como é interessante. Para não deixar jogar no chão. Ó, você vê aqui, ó. Aqui não tem uma bituca de cigarro no chão. Você não vê, ó. Sujeira nenhuma. Você vê como é bem... Organizadinho, tal. Tá? Olha as flores. Quando aqui estava cheio de vidro, aqui, ó. Enche de flores também, isso aqui, ó. Era para mim estar fazendo um vídeo. Acabei... Passando um pouco. E aí as plantas morreram todas. Acabei nem fazendo. Mas assim que tiver a oportunidade, vou... Vou estar fazendo um vídeo para vocês aqui, ó. Isso aqui fica lindo, cheio de flores aqui, ó. Tudo colorido aqui, ó. Agora eles já estão, né? Já está... Passou a primavera. Agora já está no... Não entrou o verão já. Então está muito quente. Aqueles que... Né? Que saiu flores, saiu. Aqueles que não saiu... E aí já morre, né? Então é isso daí, pessoal. Tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça. Já se inscreve no canal. Deixe o seu joinha, como gostei. Deixe nos comentários o que vocês estão achando. O que vocês querem saber da Europa. O que... A dúvida de vocês. Né? Ainda mais agora com a situação aí da... Que está tendo esses conflitos com a guerra aí. A gente nem sabe o que vai passar. Né? Mas a gente está aqui, né? Da melhor maneira. Tentando fazer o... O melhor. E... E pedindo a Deus misericórdia para as pessoas que estão... Morrendo na guerra. Soldados que estão lutando. Né? As pessoas estão passando fome. Né? Deus sabe de tudo. Então tá bom, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E acompanha aí. Fica esse vídeo maravilhoso aí. Tá bom? Tchau, tchau.